São milhas e milhas, saudade de um amor que está tão longe Por mais que liga a carta, não é o bastante Por que que a gente não se encontra logo? Até parece que falta alguém na foto Quanto tempo o tempo roubou do nosso relacionamento E eu me sinto preso ao tempo Esse é um minuto, um minuto no banco dos pensamentos E veio como um turbilhão a saudade e os lamentos Pela quantidade da areia do mar Se multiplica o meu desejo de te encontrar Uma bela história, mas escrita em linhas tortas E o resultado é danos, derrotas Cura a solução, mas eu não consigo a encontrar Tanta solidão, nunca vi sem forças pra lutar São quatro estações, ar de corações Saudade que não ganha liberdade nos milhões de grades e cadeias Eu sou a pedra grande que não passou na peneira Fácil é condenar um culpado Difícil olhar no olho e dizer Tá perdoado o tempo Não cura a dor, só você não notou A ferida tá aí, ela só cicatrizou Chegou, então vem, segura na minha mão É pela última vez o meu pedido de atenção E todo bem que eu tiver Que seja como um bumerangue É sincero e vem da onde pulsa o sangue Era um casal perfeito naquela pequena cidade Olhares que brilhando aproveitavam a mocidade O passar do tempo, aliança no dedo Porque casamento, palavra dos parentes A responsa vem cedo aí Nem deu ligança o casal que se ama Do Ceará vem parar na metrópole paulistana Onde o domínio é o sonho de consumo Uma vaidade extrema Tá aí o culpado, causador dos meus problemas Há 14 anos Vendo um monte de conflito acontecendo Procura a solução, mas eu não consigo a encontrar Tanta solidão no carro Sem forças pra lutar Procura a solução, mas eu não consigo a encontrar Tanta solidão no carro Sem forças pra lutar O tempo não cura a dor Só você não notou A ferida tá aí Ela só cicatrizou Ferida tá aí Ela só cicatrizou Eu procuro a solução Eu procuro a solução Eu procuro a solução Se tem a solução Eu procuro a solução Eu procuro a solução Solução Tanta solidão Nunca vi Eu procuro a solução Eu procuro a solução